Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você assistiu o vídeo passado, você vai saber do que se trata esse vídeo. Mas também, se você não assistiu, você vai saber também porque tá no título do vídeo, né? É verdade. Hoje eu vou usar finalmente esse negocinho aqui, ó. Eu tirei só o rótulo, mas é a mesma coisa. Deixa eu só recapitular pra vocês o que foi que eu fiz. Ó, justamente, muito sujinha, muito descabelada. Nesse vídeo vocês vão ver o glow-up dela, né? O antes e o depois. Esse daqui é o Gucci Xeretan. Eu comprei no vídeo passado um vidro desse, né? Uma garrafa dessa de shampoo. Aqui tem 500ml. E aí, o que aconteceu? Shampoo neutro. Eu misturei com uma colherzinha de sopa, não, de chá de violeta genciana. Não sei se vai tá focando, meninas. Foi uma colher de chá, mais três gotinhas. Misturei, misturei, misturei e deu nisso daqui. Deixei algumas imagens aí passando de como foi que eu fiz no vídeo passado. E aí, só misturei e eu fiquei com medo de manchar, né? Se realmente, na hora que eu fosse lavar com as mãos, se a minha mão ia ficar toda roxa e tal. Antes de passar na mente, porque eu não quero que ela fique roxa, né? E aí, eu já fiz o teste e não mancha, né? Tá aí no ponto ideal. Agora, o que nós vamos fazer é dar o banho nela e realmente ver se funciona. Pra que eu tô fazendo tudo isso? Pra clarear o pelo da Mandy. O pelo da Mandy, nos últimos tempos, tem ficado muito amarelado. Ela tem brincado muito com o Gucci. Ela tem babado muito, né? Ela bebe água, ela se molha muito. E existem alguns fatores que fazem o pelo escurecer. Tipo, a ração, se tiver corante, né? Petiscos, a própria saliva e o próprio xixi, né? Causa isso no pelo do cachorro. E a Mandy, ó, ela tá com essa parte dela aqui, ó, muito amarelada. E essa parte aqui também, ó. Mostra pro posão, filha. Ó, essa parte aqui das patas dela, aqui embaixo, tá bem amarelada também. E os bigodinhos, né? Criança. E aí, eu vou usar isso como se fosse um matizador de cabelo, né? Como fazem cabelo humano, quando o cabelo tá muito amarelado, a gente usa um tom mais roxo pra dar essa equilibrada e deixar mais claro, né? Estou esperançoso pra ter resultado na primeira aplicação? Estou esperançoso. Será que isso vai acontecer? Não sei. Hoje tá fazendo sol aqui em Fortaleza. E eu vou dar banho nela. E vocês vão acompanhar todo esse processo aqui comigo. Se ela deixar eu terminar o vídeo, né? Chatonilda. E antes de levar ela pro banho, né? Dá sempre aquela boa escovada no pelo pra tirar todos os nós, né? Deixar ela se molhar com os pelos todos livres. Porque hoje vai ser shampoo, condicionador e hidratação também. Sempre escove os pets antes de tomar banho. E pra quem está com dúvida, vocês perguntam sempre lá no Instagram, né? A escova que nós estamos usando é essa daqui da Rica. É uma escova desembaraçadora. E eu acho que ela... Quanto é que é ela? Uns 30 reais? 40? 28. 28 reais por aí. Tem na Amazon. Chega no outro dia se você comprar. A fera já está aqui, pronta pra tomar banho. Do banho nela aqui em cima do vaso do banheiro. E eu já, como vocês viram, né? Já escovei toda ela, né? Os bigodes, a cabecinha e tal. E ela está prontinha agora pra tomar banho. Não sei se ele está tão escuro como eu estou vendo aqui no vídeo. Mas aqui no vídeo está muito escuro. Mas hoje o banho da média vai ser isso daqui, ó. Como ela já está bem suja mesmo, eu vou primeiro passar esse shampoo aqui pro neutro. Na verdade, não era isso que eu queria passar. Ainda tem o de resíduos. Enfim, não tem mais. Eu ia passar o anti-resíduo. Mas como eu não tenho, eu vou dar a primeira passada com esse daqui neutro, pro neutro. Pra abrir as cutículas dela. Porque quando abrir as cutículas, eu venho com a mistura que a gente fez. Aí depois eu venho com a máscara de hidratação Cereja Avelã, a Doce Pet. E finalizo com o condicionador da mesma marca e da mesma linha. E aí vamos ver o resultado de como essa cabretinha vai ficar. Eu vim aqui só pra dizer que todos esses produtos que o Felipe mostrou foram comprados na Pet 9. E aí vocês podem usar nosso cupom que é 2PAISDEPET. Arroba 2PAISDEPET. Pra vocês comprarem tudo lá. Ajuda a gente, vocês, a ganhar um desconto. E a gente, com esse desconto, com essa ajuda que vocês dão pra gente, a gente vai comprar o anti-resíduo. É isso. Pronto, pessoal. Passei aquele shampoo primeiro. Só pra tirar o grosso, né? Como dizem. E agora eu vou passar o shampoo roxinho. O nosso misturinho. Né? Parece um Grammy Tour, mulher. Passei o shampoo, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, mas a espuma fica até meio roxinha. E o chão, ó. Ele é bem roxo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é bem roxo, mas ele não suja, tá vendo, ó. A mão, ele sai fácil, ó. O meu medo era se ia ficar manchado, mas não fica. Mas a espuma que ele faz é roxa. Meio violeta. Não sei se dá pra vocês verem bem no vídeo. E vamos ver se clareia, né? As partes que estão amareladas. Se dá pra ver pelo menos algum efeito já nessa primeira lavagem. Agora eu vou enxaguar, passar a máscara de hidratação e o condicionador. E aí eu volto com vocês na hora da secagem dela. Aguarde, por favor. Finalizei o banho da pichosca. Vou mostrar aqui pra vocês como ela ficou. Não dá pra ver o resultado ainda porque ela tá molhada, né? Oi, ratinha. Parece um camundongo. E assim, gente. Eu acho que não vai ficar como eu gostaria que ficasse, não. Mas é como eu falei, ou foi nesse vídeo ou foi no vídeo anterior, né? Que eu já imaginava que só de uma passada não ia dar certo, né? Agora eu vou secar ela. Se bem que todo o cabelo, quando tá molhado, ele fica mais escuro, né? Eu vou secar ela. Eu vou usar esse livom aqui. Tanto pra proteger o pelo do secador, como também eu acho que com ele seca mais rápido o pelo. E aí eu vou mostrar pra vocês depois do resultado final. Então se você já chegou até aqui e tá curioso pra saber como vai ficar, já deixa o like aqui no vídeo. Faz um comentário aqui, bota aqui embaixo algum comentário. Nem que seja um beijo pros cachorros aqui. E você pode apoiar o canal através do pix12pardepet.com Agora vamos lá pra essa secagem. Finalizamos. Os cachorros estão aqui sem entender nada, ó. E a Média também tá sem entender nada porque ela tá sendo segurada assim. Mas vamos lá para nossas considerações. Eu e o Thiago já analisamos aqui, já julgamos. A Média tá com uma cara tão engraçada. E a gente acha que não deu nada, né? Não, ficou brilhoso. Dá pra perceber que tá mais brilhoso. Não, mas lembra que teve hidratação, né? Assim, ó. Eu acho que a parte onde é branca, deu uma realçada no branco. Tu não acha, não? Aonde já era branca... Eu acho que é branco, ó. Olha aí na cabeça dela. É, ó. Aonde já era branco, eu acho que deu uma realçada. Mas, por exemplo, nos bigodinhos que estavam amarelos... Não, eu acho que a parte de loura também. Mas os bigodinhos que estão amarelos, eu acho que continuou amarelo. Eu acho que não fez muita diferença, não. Mas a mulher disse que realça a cor. Ela disse que é para esbranquiçar. Ah, para esbranquiçar e não esbranquiçar não. Eu acho que é só a cor. Mas a intenção não é realçar a cor. A intenção é embranquiçar o pelo. Vou mexer aqui pra mexer, viu? Viu, ó. Ó, essa outra parte aqui, ó. De fato, eu acho que aonde já era branco, ficou bem mais branco, ó. Nossa, o que é isso daqui? É o ossinho dela, o cotovelo. Ai, que susto que eu levei agora, menino. Tá rindo, né? Vocês estão rindo, né? Mas mostrando pra vocês de novo, ó. Aonde era branco, eu acho que de fato ficou muito branco. E brilhoso, né? Pois é, eu tô achando brilhoso. Mas aí eu não sei se foi a hidratação, que pode ser. Eu tô achando que tá brilhoso não só a parte branca, a parte colorida também. Mas a Mandy, gente, teve uma época que o bigode dela era dessa cor, né, era? Mas, ah, é. Não, eu ia dizer que dá... E dá pra ver aqui também, ó, virar o focinho dela. Não sei se vocês conseguem ver, mas aonde nasce, ó, é branco. E aí vai ficando amarelado. O que que tá acontecendo, meu amor? O que é que tá acontecendo com você? Ó, agora em relação ao peito, a parte interna ficou mais branca, né? Mas a parte externa, as pontinhas, ainda ficaram amareladas. E aqui na patinha, ó, amarelada. Não mudou nada. A Mandy tá assim, ó, por favor, acaba logo esse vídeo. Mas, gente, coloca aqui nos comentários se eu fiz algum erro, né? Se você já usou essa misturinha de shampoo com violeta genciana. Talvez eu tenha errado a proporção, né, do vídeo que eu assisti. Talvez não tenha sido certo. Mas no vídeo que eu assisti, ficou branco, né? Tá oramamente roxa. Pois é, mas comenta aqui se você já usou e se a proporção tá certa. Ou se você faz de uma outra forma. Coloca aqui nos comentários também que eu vou ler. No dia seguinte... Como vocês estão vendo pela cara da Mandy, aqui já é outro dia, né? Ela já está toda descabelada. Mas o pelo continuou... Muito cheiroso, né, filha? Do banho, só tá descabelada, né? Mas olha aqui, dá pra ver melhor. Eu tinha falado do bigode, né? Ó, da raiz... Da raiz mais branquinha e do comprimento do pelo mais amarelado, né, filha? E aí, eu vou agora escovar ela, né? Mas eu tenho um negócio pra falar pra vocês que eu acho muito importante falar. Deixa eu só buscar aqui nos comentários do YouTube. Pronto, eu achei. A Maria de Fátima, ela fez um comentário assim no último vídeo. É sobre... Porque eu disse que eu ia usar a violeta genciana, né? Aí ela disse assim, ó... É muito bom, mas tem que hidratar o pelo, porque resseca muito o pelo. E de fato, gente, resseca muito. E eu esqueci de falar isso pra vocês. Quando eu passei o shampoo com a violeta na Mandy, o pelo dela ficou bem ressecado mesmo. Chega e ficou ressecado ao toque. Eu percebi que tava áspero. Mas aí, depois, eu vim com a máscara de hidratação e com o condicionador e aí deu tudo certo. Vou até mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem como não ficou ressecado por conta que eu usei o... Que eu usei as hidratações, né? Não sei se dá pra ver. Aí de perto. Deixa eu botar um pouco mais pra trás aqui, ó. Ó. O pelo ficou hidratado, ficou brilhoso. Então, usando aí uma máscara de hidratação e um condicionador, dá tudo certo. Agora, eu vou deixar essa princesa aqui muito bonita, né? Pra ela curtir esse dia dela, porque ela tá parecendo... Não sei o que que tá parecendo, filha. Bramley. O Thiago disse que ela tá parecendo um Bramley. Gente, a patinha dela na mesa, segurando a mesa, ó. Muito princesa. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, gente, de curtir e comentar aqui nesse vídeo. E nós esperamos vocês no próximo, viu? Então, ó. Até quinta-feira. Beijos.